Eu adoro Downwire, cara. É lindo demais. Vai tomar no cu. . . . . . . . Eu sou o melhor para a missão. Eu sou o melhor para a missão. Obrigado. Obrigado. Faz cuidado, Lucas. Bora! Para mais. Tá bom, quero que eu peguei alguém agora. É isso, Tim. É isso, Tim. Puta que pariu, Tim. É isso, Tim. Faleu, doutora. Tem futuro aí na medicina. Não, não. Vai pulando. Tamo aí. É isso, Tim. Tá vivo. Vai descalço. Mas eu tenho um lápis e os mômen tudo Quem dominar o quinto é o que? Chord elétrico Guiado E o que? O que? A final control point is being contained O que? O que? A final control point is being confirmed O que? A final control point is being mentioned Pôr espada Porra O que? O que? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Quero dizer, quase. Claro, ninguém imaginou o que é isso. Olha, eles estão vendo por baixo, não! Olha o Uber em baixo, Uber em baixo. O Uber em baixo. É o Uber em baixo, Uber em baixo. O Uber em baixo, Uber em baixo, Uber. Ah, p***, é que não, rapaz. Safadinho. Aba, esse aqui tá f*** aí. O ônibus tá vivo aí. O que é isso? O que está aqui, ó? Opa, imagina. Opa, o cara do grupo invadindo em viva também. Por cima, gente. O campeonato não, tá indo por cima da gente, a gente tá perdido. O campeonato não, tá indo por cima da gente. Minha fraca. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri